Márcio, por que você se afastou de todo mundo assim? Vocês eram tão próximos. Eu me afastei ou deixei de ser útil? Rapaz, entenda uma coisa. Você só é bom para as pessoas quando você pode oferecer alguma coisa para elas. Se você tem dinheiro, as pessoas vão estar ao seu lado porque você tem dinheiro. Mas experimenta ficar sem ele. As pessoas vão mudar contigo. E elas só não vão te tratar mal porque no final das contas todas elas já vão estar bem longe de você. Porque você não tem mais nada para oferecer para elas materialmente falado. Porque ninguém está nem aí para o que você tem aqui dentro do teu coração, quem você é de verdade. As pessoas só se importam com o que você pode proporcionar ou não para elas. As únicas pessoas que são capazes de nos suportar e de nos amar sem querer nada em troca são nossos pais. Porque de resto, meu amigo, é só interesse. Infelizmente o mundo é assim mesmo. Fazer o quê? Para trabalhar? Legenda Adriana Zanotto